Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo em parceria com o nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um boletim coronavírus emitido no dia 22 de abril, 15 horas, quarta-feira. Vamos aos últimos números. 33 confirmados para coronavírus, sendo 15 são profissionais de saúde. Portanto, praticamente 50% dos profissionais de saúde estão contaminados. Média esta, o dobro da nacional. Óbitos. Era um óbito, agora são dois óbitos confirmados por laboratório particular e validado pelo laboratório de referência do estado do Rio de Janeiro. Então, já são duas mortes confirmadas em Nova Friburgo por causa do coronavírus. Total de casos suspeitos, 48. Aguardando o resultado do laboratório de referência do estado do Rio de Janeiro. Oito internados. Eram sete óbitos suspeitos. Agora são seis, porque um foi confirmado, aumentando o número de óbitos confirmados para Covid, de um para dois. 34 estão em isolamento domiciliar. Portanto, a mudança significativa em relação ao boletim coronavírus Nova Friburgo, 22 de abril, 15 horas de quarta-feira. Portanto, hoje, é que o número de óbitos aumentou de um para dois óbitos estes confirmados. Estão aguardando ainda a confirmação. Mais seis óbitos para Covid-19. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar.